Os estados que vendem produtos para outros países deixam de arrecadar o dinheiro de impostos como o ICMS. Para incentivar o comércio desses estados com o exterior, a União compensa os governos locais com o Fundo de Fomento às Exportações. Neste ano, o Palácio do Planalto repassou quase 2 bilhões de reais para o FEX. O senador Wellington Fagundes elogiou a iniciativa. Esse recurso vai de forma livre para os estados e para os municípios, porque ele é uma arrecadação que o município deixou de receber pelo ICMS, que foi exportado os produtos sem receber diretamente. Então, do bolo total que vai para os estados, 25% fica para os municípios, 75% fica para os estados brasileiros.